Exatamente. E olha, gente, vamos contar agora o caso de mais um famoso que deixou a Rede Globo. Gente, desde o começo do ano, que eu e a Raquel, a gente tem falado aqui de alguns famosos que estão saindo da Rede Globo. Não estão renovando o contrato, a Globo tá trabalhando agora só por temporada. E esse ator pegou muita gente de surpresa, porque até então, ele está inclusive na série Justiça 2. E é um gato, meu amor. Marcelo Novaes, o ator Marcelo Novaes, tá bom? Um dos personagens icônicos dele é o Raí, da 4x4 com a Babalu, né? Eterno Raí, gente. E a Avenida Brasil, né? Também ficou bem marcada. Isso, o Tufão, aí que ele fez o Bebezão. Aquela mulher tipática, a gente manda o nome dele, mas tá aí, gente. Olha como ele tá sarado, gente. Eita, eu ia te fazer uma pergunta, mas não posso. 61 anos. Pois é, meu amor. Querido, olha, a idade tá deixando ele mais maravilhosamente. Tá maravilhosamente bem. E aí ele falou, gente, o seguinte, que o contrato dele com a Globo encerrou, mas encerrou sem briga, tá? Sem confusões. Ele, inclusive, Raquel, pediu pra ser chamado pra fazer o remake de Vale Tudo. A gente já falou aqui que a Thaís Araújo faria o papel da Raquel, que foi feita pela Regina Duarte. E agora ele pediu pra ter um papel aí. Tipo assim, eu acho que ele vai, Raquel, porque... Pra fechar com chave de ouro, né? Fechar com chave de ouro e assim, esses atores... Juliana Paz, você lembra que ela encerrou o contrato com a Globo, mas ela já fez uma novela lá, que foi a Renacê, que era dona do bordel. Então, assim... Acho que encerra o contrato, mas tipo assim, às vezes uma obra pontual, aí vai e chama de novo, né? A Globo sempre chama, vem cá, vamos fazer essa novela, vamos fazer aqui esse papel. E eles acabam indo porque é uma coisa que eu acho que é interessante pra eles. Mas tá aí, Marcelo Novaes não faz mais parte aí do elenco fixo da TV Globo. A gente deseja sucesso pra ele, né? E é um gato, né, Raquel? Com certeza, é gatão. Tá maravilhoso. E olha, vamos falar dele, que é maravilhoso, tá bom? Ele que esteve aqui alguns meses atrás.